Essa é outra das sete regras, a regrada azul. Eu nem consigo tocar a regrada. Parece que eu sou o único que pode tocar. Eu acredito que é porque eu não sou desse mundo. Isso significa que essas regras não são desse mundo? Sonic... Essa tem que ser a regrada que Sinbad nos disse antes. Agora, vamos voltar e derrubar aquele... O que você chama? Ifrut, o grande espírito de fogo. Há smoke vem do castelo. Parece que o poder de Ifrut para destruir o mundo está mais forte. Ok, estou pronto. Espero que você esteja pronto, genie.